Fake, fake, fake Mano, isso é justo né? Mas só se pegar a comando anti-aérea Bem no ar, entendi, não, faz sentido Legal Ah, mas com o Shoot Forte vai muito mais Não vai muito mais que o Backfisher não 10 a mais É, não, é o suficiente pra valer a pena Só explicar pra galera aí Que o DSK não conseguiu jogar com Clayton Então, veio substituto Zeus B É uma pena Mas lembrando que Se tem era Todos contra todos então Independente Independente, vai ser uma luta bacana também Que eu particularmente gosto muito de Ryu e Giri Eu Mas essa luta também vai ser muito boa Opa Zeus já começou lendo Sonic Boom aí Deu um Rosanto Bem Boa Podia ter dado O Gushin Kiyako Bem É o O Gunti porta A Cotovelada vai Depende do ângulo Se tiver bem na cabeça corta natural Mas o Hitbox da Cotovelada ele é bem grande Tem que dar bem adiantado 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 O ideal assim Oi Qual a melhor opção? Você sabe que ele vai dar a Cotovelada? Uhum Pula junto Pula pra trás Pula pra trás Pute forte Pula pra trás Se pular agarrando Consegue Alex? Mas aí tem o risco O risco de tomar esse pilão não? Ah mas sim Mas aí você precisa Você vai tomar uma outra vez Mas é difícil de um Gushin sempre arriscar Dar um pilão em você assim Por exemplo Com o Bison Eu descobri que tem um golpe dele Que é o médio colado Que ele se joga pra frente Ou seja A Cotovelada é o Ifa Legal Nunca testei Interessante Respondendo a pergunta Bruno Se ele der a Cotovelada é bem adiantado Que normalmente o Gil faz Não dá pra agarrar Por causa que A Cotovelada já vai estar ativa Hum Não dá É Bem O Zeus conseguiu ganhar aí Primeiro bem convincente Eu acho que É o jogo que ele tem que fazer contra o Guiri mesmo Que quanto mais a luta se estender É a intenção do Guiri A intenção do Zeus é partir pra cima mesmo Tontear o Guiri Que em 900 de distância Tem um pouco menos do que a média aí Então tá certo Foi muito boa a luta aí Mas também no começo O jogo pros dois Os dois estão se conhecendo aí Coconute começou tomando pancada Exatamente Exatamente A chave aí O negócio do lado do cara É É saber dar antiaéreo Se ele não consiga dar antiaéreo Ele morre Exatamente Exatamente O Guiri que não dá antiaéreo É um personagem único É o mais importante do Guiri né O mais importante O Derex também joga um bom tempo de Guiri aí também Eu brinquei com a voz aqui Mas eu não me mando tanto não Vamos ver aí Mais uma O meu é o Guiri É o Guiri que não tem antiaéreo Mais uma Gampô Mais uma é o Gui Roxo Guiri Roupa do deserto aí Bom gancho Muito bom gancho Riscou o Facão sem barro Tentou um Crowd tech aí Bom Foi um S do Zeus Com certeza essa rasteira Pressão Cotovelada cortando gancho Mas esse aí foi o soco forte colado. A animação é bem diferente. Não, não, ele deu o gancho pelo Tobi. Deu o gancho, deu o gancho. Foi o gancho, sim. Então o frameskip aqui do stream. Mas o Zeus tá babando. Pegou o backdash. O Clayton responde o facão pra atirar de perto. Mas isso não é sinal bom, né? Sem cancelar. Ele tinha quase 3 bardas. Ele devia ter dado um flashkit normal. É sinal de desespero, assim, né? Entre aspas, né? Mas enfim, ok. O Zeus, nossa, responde o facão aí. Bom que pegou, pegou uma rasteira. Bom, o Clayton jogou direitinho essa. Fez um jogo mais solto, assim, né? Ele jogou mais solto do que o acostumado de Geely que a gente vê, né? Que é mais trincadão, assim. Errou a distância da rasteira. Não precisava ter cancelado. O Clayton, mas tudo bem. Bom slide, caiu. Como foi punição, não precisava ter cancelado. E barra pro Geely é o que ele precisa pra sair fora. Se o cara gasta a barra toda. Se o cara gasta a barra toda. É. Bote aéreo aí. Pode ganhar. Aí, ok. Aí eu concordo que foi bom ter cancelado o facão. O Clayton fazendo o jogo. O Zeus se arriscando bastante. Ok. Quer chegar perto. É a intenção dele. Fora do range do air throw. Air to air bom do Geely que eu sei. É o voadora médio. Que pega bem longe. Soco médio? Ou chute médio? Chute médio pelo alcance. E o soco pela... Pela altura. Pela prioridade. Entendi. Hum... Eu poderia ter tomado no ultra. Bem, tomou o Fox. Pelo menos não deixou a rasteira em branco. Que é o mais importante. Hum... Errou o ultra. Ok. Deu um. Um a um. Uma gear extra boa do Clayton. Tem que tomar cuidado com aquele famoso dano psicológico. Mas... Eu acho que o Zeus... Tá melhor, né? Tá mostrando um pouco mais de domínio da luta aí. É, ele não precisou noiar, né? Não precisou. Exatamente. Exatamente. Eu gosto muito do pulo. Eu uso bastante contra essa luta assim. O pulo com suco forte do Giri. O hitbox é bem alto. Aquele que ele dá tipo um Karate assim, né? Gosto bastante do Karate dele. Mas... Vamos ver. É, a luta tá boa. Tá... Tá... Tá bem... Parece que tá bem menos... Por enquanto... Truncado assim do que tava a luta anterior, né? De Adel. Essa aí vai ser... Essa aí vai ser... Porrada pra todo mundo é lado. Não vai... Não tem nada, não tá? E é o que a gente não espera de um Giri, ó. É, mas o Clayton joga nesse estilão meio maluco mesmo. É, ele gosta de atacar, né? Ele gosta de atacar, vai pra cima. É, ele gosta de atacar. É, ele gosta de atacar. A gente tem bastante... Igual o próprio Giller BR, ele é um amigo bem próximo meu. Ele gosta bastante de atacar também. É um jeito de... Assim, o que eu acho legal é que você tá batendo aquele... Aquele efeito de surpresa, assim, né? Que nem um... Um Dalsinho que não sai da sua cabeça. Ou um Zang F que joga lá de longe. Sei lá, entendeu? É o que a gente não espera, viu? Sonic F que saca com a magia? É, sei lá. Não. A questão é a seguinte. O Gui... O Gui... Depois que ele solta Sonic Boom, ele pode fazer qualquer coisa, cara. Ele pode atacar... Agora, ele só vai atacar com Sonic Boom. Se não solta Sonic Boom ali... Exatamente. Sonic Boom é escuro dele. Ofensiva ou defensiva dele vai iniciar com Sonic Boom. Ele pode controlar... Contra o personagem sem magia, ele pode controlar a tela inteira com Sonic Boom. Exatamente. É, e mesmo com magia, né? Poucos conseguem disputar a magia com ele. Acho que Golken é assim que é complicado. Não, entendi. Mas aí você não pode ter a opção dele... Fazer tudo. Funiu mal a linha, Alex. Porque às vezes o cara do zone pode dar simplesmente um... Um EX e... É verdade. Cancelou. O Zeus acabou errando. Hum... O Zeus deu uma... Deu um bait aí. Bem... Ok. O Zeus jogou bem. Esse round aí teve algumas loucuras aí, mas ele faz parte. Mas... O Leilard tem razão. Esse do Sonic Boom ele dá pra dominar a tela. Hum... Bom bait do Zeus. Fez gastar a barra. Gile sem barra é complicado quando cai no chão. Eu acho que o ideal pra PC, pro Clayton, é tentar usar a barra só por FADC. Exatamente. Não tem por que usar o Matei EX. Mesmo porque se ele der o Run em EX vai cortar, né? Não tem por que ele dá. Hum... Tomou um voador nas costas. E tem um negócio. O Guy é o cara que tá sempre colado. E o Gile quer fugir. Qual a maneira dele fugir? É pra descer. Exatamente. Ok. Eu não sei até onde isso vale a pena, mas que é bonito é, né? Que eu não gosto. É, muito bonito. Mas, hum... Já falei de completo. Eu esperaria encher mais barra. Eu também. Eu acho que não vale a pena fazer isso. Eu acho que vale a pena correr pra trás e... Enfim... Tomou um agarrão aí. Eu acho que deve ter... Não sei o que aconteceu. Arriscou o Zeus. O Zeus tava com o jogo na mão, parecia. Mas acabou arriscando um pouco demais, né? Não precisa. Não precisava ter tomado. Não precisava ter tomado. A Francieli perguntando se esse é o famoso Gile. A manha com o Gile, né? Você dá algum jeito do Sonic Boom sair vazado. Porque aí vai demorar um pouco até dar um. Exatamente. Principalmente o fraco. Perfeito. O Clayton tá dando umas rasteiras fortes. Eu tô gostando muito também. Tem que ser só média aí, né, Alex? É. Média é de longe. É. Tá meio que na pontinha, assim. Não pode pegar muito perto também. É de perto. Soco forte. Soco forte empurra. Exatamente. Premium advantage de monstro. Perfeito. Acho que um bloco é mais um, mais dois, ou mais zero, sei lá. O que importa é que ele empurra e empurra pro range do Sonic Boom. Perfeito. Exatamente. Com o charge, eu concordo totalmente. Clayton arriscando uns facões e umas jogadas bem. Valeu. Prime Trap. Prime Trap é encaixar isso aí, ó. Agora foi. Ele teve que gastar mais todos eles. Pegou o encounter. O Clayton deve ter tentado arriscar um chute médio abaixado, alguma coisinha. Acabou tomando o encounter. Mas... Tá brava a luta. Eu acho que parecia rasteira forte. Porque ele se jogou pra frente. Luta de boi brava. A cena forte do Guile é um problema, assim, né? É que às vezes dá vontade mesmo de dar, né? Mas... É um negócio... Pône com tudo, né, Alex? Dá o fogo, já era. Pône com tudo, né? Nem fogo, né? O pior... Pior pra você tomar outra, né? Que dá tempo, assim. Dá. É tranquilo, assim. Ó, Alex, tá... A Fran Célia perguntou. Esse é o famoso Guile? O Clayton? É. O Clayton é um Guile famoso, né? Eu acho que ele é o famoso Sawada. Ele é o famoso Sawada. Quem assistiu o filme de Street Fighter, sabe? É verdade. O Clayton... Ele é igualzinho o Sawada. O Clayton é um dos melhores Guiles aí que a gente conhece aí. Super gente boa. E sempre boa. Deu o rage kit no treta. Vamos lembrar aqui. Ah, eu não vi essa cena não, né? Você não viu essa cena? Foi incrível. Vocês tem que me interar das fofocas aí, vocês, né? Fofoca que ele deu rage kit lá no treta e... Com a roupa do Sawada e saiu fora, velho. Perdeu a linha? Perdeu a compostura? Perdeu a compostura. Vamos lá, então... Tá boa, Lula. Eu acho que o Clayton tem que jogar um pouco mais no chão. Pé no chão. E sem shoot forte. Soco forte em pé. Sonic Boom um pouco mais. Eu acho que Sonic Boom... Tá prejudicando. Tá dando algumas oportunidades para o Zew se aproximar. Um pouco menos Sonic Boom. Mais soco forte em pé. Eu acho... Boa. Bom chá. É perfeito. Andar um pouco menos pra trás também pra parar de dar tela, né? Isso é um vício de Guile também. Andar muito pra trás se Guile no canto é... É complicado. Derrubou. Safe Jump. Com certeza do Safe Jump do Zews. Vou tomar um agarrão. Boa. O Zews tem 4 frames. Muito bom. Meu Deus. Exatamente. É 4. Ó... O Clayton... Acabou não dando um anti-aéreo aí. De novo. Perdoa o pulo. Tem que evitar esse tipo de coisa. O Zews sempre tá fazendo essa hein, Alex? Dá uma rasteira forte e depois dá o... Segunda vez já. Acho que ele tá percebendo que o Clayton tá sempre tentando bater. Ele tentou. Tem. O jogo tá na mão do Clayton. Beleza. Mas o Zews tá jogando demais também. Olha aqui o que eu falei, é. É que o hitbox é um pouco maior do Cotovela. Ela fica muito empativa. Cara, a hitbox essa porra é muito... Hummm... Hummm... Tipo assim, a animação é de um Cotovela. A hitbox é de um soco. É verdade. Nossa, o Clayton tá arriscando umas jogadas aí. Deixou ele pôr em um placão aí. Hummm... Pegou. Passou reto o cross. Essa Cotovelada aí Alex, se você enxergar, dá pra você dar a Ultra 1 do Gui? A Cotovelada no ar do Gui? É. Dá. Não, dá. Dá sim. É grande chance do Ultra sair vazado. É verdade. Grande chance do Ultra sair vazado e pior. É grande chance da Cotovelada cortar a Ultra 1, né? Porque a consta de vocês já viram alguma voadora cortando a Ultra 1, né? O Ultra 1 tem um hitbox meio estranho. É muito embaixo o hitbox. É. É meio estranho e... Boa. Boa. Bom link aí do Clayton. Botou o jogo. Muito bom. Casteira do Mortal Kombat, né? E o Guili acho que é especialista nisso, né? Vamos ver se o... Se o Zeus consegue se recuperar. Porque o Guili é aquele tipo de personagem que começa a frustrar, né? O oponente. Eu sei bem como é que... Quanto mais o oponente se frustra... Aí que é bom pro Guili, que o cara vai tentando chegar, tentando chegar, não consegue... Vai tentando... Se bem que o Clayton não tá fazendo exatamente esse jogo de frustrar, né? Ele tá atacando bastante... Tá tentando... Não, mas o lag tá fazendo. É, pode ser. É verdade, mas tá... O Zeus... O Zeus... O Zeus tá no chat reclamando. Ah, tá bom. Tá lagado? Ixi... Não. Empty Jump... Crouch Light Kick não pega online. Não. Ah... É, rapaz. Aqui a vida é dura. É, vai, Dix. Se tá lag, abusa do pulo. Pula mais... Dá... Dá grab mais. Esquece... Frame Trap. Frame Trap é péssimo no lag. Grab que é bom no lag. Ó o Nelinha no chat. Fala, Nelinha. Pula mais, ó. Agarra um aéreo. Boa. Clayton arriscou um overhead aí. O Clayton gosta de atacar bastante depois que derruba. Bom pacão Yanks. Se o adversário não tem uma defesa muito boa, vale a pena atacar, porque é barra de graça. É verdade. Uma frase que eu gosto de usar bastante com o Guilherme assim, é, Clayton, Frame 3RP, é, nunca perca a oportunidade de não fazer nada. Sempre que você puder não faça nada, sabe, eu não lembro o que eu gosto, mas às vezes pode me atrapalhar. Mas é algo que faça só estritamente se necessário e quando necessário. Se não precisar, continua andando mais de gancho. Prometo que eu gostei dessa frase, velho. O Kun da Alcim, esse é muito bom. Geralmente o cara sempre acha que o Alcim, ele derrubou e ele vai fugir, aí o cara já levanta atacando. É verdade. O Alcim tá ali, velho. Nunca perca a oportunidade de não fazer nada. Vixe, chegou na sala o melhor Guilherme do Brasil ali, meu. Alex, eu sigo a risca isso em casa. Isso é boa. Nunca faz nada, só vai na padaria. A gente mede overhead, o Zeus tá tomando um pouco mais de overhead aí do que o que... Do que deveria. Do que deveria, exatamente. Vamos agarrar um aí. O Clayton ataca bastante, pula pra frente. Ele derruba e vai, né, meu. Aí pode. O que o cara faz? O que não pode é isso aí. Se jogar no canto. O que não pode é isso aí, se jogar no canto. O que não pode é isso aí, se jogar no canto. O que não pode? O que não pode? Pô, o Zeus tá tentando incondicionar o Guilherme do Agarrão. Hummm... Não precisava ter CDX, eu acho, né? Pra dano mesmo? Será que valeu a pena? Eu acho que é pra combate depois. O que não deveria ter feito é se jogar no canto. Cara, não precisa se jogar no canto. Tanto mesmo, assim. Deixa o cara ali no canto morrendo sozinho, isso aí. Larra o cara lá. Ok. Verdade. E o... Oi? O Alex e Dairat acabou de entrar no chat o melhor Guilherme do Brasil e América. O nome dele é Igordão. Igordão. Eu já ouvi falar desse nome. Melhor Guilherme da América. Cara, eu já conheci vários... Melhor... Melhor Guilherme da América, né? A gente tá aqui do lado. É o segundo Igordão que eu conheço. Esse Guilherme aí, meu amigo. Isso aí é louco. Aqui em Vitória tinha um também. Igordão. Será que é o mesmo? Não, ele não é de Vitória. Esse Gordão aí não dá não. É. Impossível. Se ele já morou em Vitória, eu posso... cogitar. Que isso? Só isso PP? Não. O que mais? 2.000 PP. Ô, 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 Bruno. Você tem que... Cuidado isso aí, cara. Meus PP? Ah, meu PP... Eu... Comecei a jogar direto com o Vega na Rank. Agora eu tô de Mison. Tá fudendo. Não, mas não interessa. Você joga mal. O seu stream tem que ter só 3.000 pra cima, cara. Só a nata da live. Verdade. Deu 3.000. E se possível acima de 4.000. Se possível. Ah. Olha lá. Eu vou chamar o Igordão. Eu vou chamar o Igordão. 1.900. Não, eu vou chamar o Igordão. Ele vai resolver. Igordão. Bom soporte. Bom soporte do Guile. Batão. Mas o Guile... Eu... Não acho... Não gosto muito. Eu, particularmente, não acho muito legal o Guile ficar pulando muito pra cima. Mas tá dando certo. É, porque a chance de tomar um pilão é muito alta. Exatamente. Também... Não vejo o porquê, sabe? Eu acho que o... É o que o Daniel Minion falou. Eu acho que o Guile consegue ganhar com... Com um Flutz legal. Sonic Junta. Sonic Boom e um Flutz legal, ele consegue levar qualquer luta. E... Eu não sei. Mas, claro. Cada um é... Tem um estilo diferente. Mas tá dando certo. Isso que importa. Hum... Puniu bem... Nossa. Tem um sangue. Não pinta as cotas dos negócios pra jogar bonito. Ganhar. Exatamente. Se o adversário... Joga feio. Você tem que jogar feio pra ganhar? Joga feio. Exatamente. Olha eu... Conteou. Eu concordo com o Dairat. Guile tomou o pé rápido. Mesmo porque quando ele cai... A probabilidade de ele tomar alguma outra coisa depois que ele cai é alta. Porque ele não tem muita resposta. Principalmente a cross up assim. Esse flash aqui que é uma boa. Mas... Isso é um bug. Você sabe né? É. Então... É justamente pra não der auto-correction né? Eles botam um frame a mais né? Por isso que ele toma tanto unblockable também né? É... Eu acho que o primeiro frame do auto-correct dele, ele se joga pra trás. Aí desfaz o auto-correct. É então... É pra galera que... Manja das puta aí aí. Agora vocês são mais curtos. Vocês estão sabendo que o Dily tem esse bug. É. Desfaz de propósito. Mas será que o auto-correct do Facão faria tanta diferença pro jogo dele? Eu não sei. Porque o... O auto-correct do Facão é pra frente. Então aquelas voadoras que vão bem na cabeça... Independente de qual lado o Facão saísse, não ia pegar. Imagino eu né? Tipo assim... Não ia fazer tanta. Mas... Mas algum não ia. Cara... Vai que alguém perdeu... Uma luta... Com certeza. É verdade. É... Exatamente. Com certeza. Ó... E o... Eu não sei se é reflexo do... Do Clayton, mas... O Super e o Ultra também sofrem isso. É o Guile que tem esse bug. Não é o Facão. É o Guile. Por isso que ele toma muita unblockable. Muito boa. O que você fala aí Alex? Que reflexo do Clayton? O Clayton... Eu não sei se é... Mas ele tá pulando muito pra frente. Eu não sei se ele tá pulando com o dedo no agarrão já. E outro dedo na voadora. Porque... Eu vi ele muitas vezes pulando pra frente. E... Conseguindo agarrar o Zeus. Então eu não sei se... Se o Zeus não pulasse. Será que ele é da agarrar? Ele é da voadora? Não sei se ele tá... Tá com reflexo bacana aí. Pra saber agarrar ou da voadora né? E normalmente você ou pula reto. Ou pula pra trás. Ou pula depois que o cara já pulou né? Pra agarrar. Porque ele tá pulando antes. E mesmo assim tá agarrando. É... O Zeus eu falei. Você tá lag. H. Mas... E o placar quanto tá aí? 3x3. 3x3. Liga brava aí. Pô... As duas de hoje vão... 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 Cara se não fosse em rato, bicho. Não... Com ou sem rato? Qual é que é bom, viu? Putaorro. Melhor... Melhor com. Eu testei por muito tempo a coca cola sem rato. Mas depois que eu... Delgustei... Com o rato? Tipo assim... Cara, tipo assim... Que negócio... Não é que o rato é bom. Mas com o gosto da coca... Parece que... Que é outra coisa. É bem melhor. As vezes o negócio fica bom com aquilo Prometo que eu pensei que não ia ouvir isso É verdade Então, a coca com o rato Fica no grau Vou pedir uma dessa depois Ah, rasteira forte Eu não tô gostando dessas rasteiras fortes do Clayton Tá péssima essa rasteira forte Não sei se é erro aí de execução Pode ser, mas É muito fácil Basta não apertar a extensão, ele não precisa dele Vai tauntear o Guiri Ou vai morrer, né Caralho, questão infinita Tem tom frame trap aí, boa Lembrando que o chute de ponta cabeça do Guiri Em alguns personagens não pega e o Gui é um deles Porque quando ele dá o crowd attack ele abaixa Gui, gostei, gostei É Gui É Gui ou Guili? Guili 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 General Willy Ah, sou com o pote colado, agora eu vi Tentou Tentou o gancho, o guarda já cortou, acho que deu muito tarde o gancho O Zeus continua tentando dar frame trap, eu falei pra agarrar Não precisava ter cancelado esse placão o Clayton, dava pra ver que era punição Mas esse agarrão vai muito também do Zeus hein, do Gui Dando uns focos Dando uns focos Hum, frame trap O Zeus tem que parar de dar frame trap, ela não tá funcionando É só falar que ele consegue a 1 Mas o Zeus tá com uma pressão muito... Ah, mas ele jogou muito bem nesse round aí Tá com uma pressão muito inteligente o Zeus aí, acho que ele tá riscando alguns facões Acho que é bom até certo ponto pra você condicionar um cara que você... Tipo, eu tô avisando né, eu sou doidão assim, eu dou Mas eu ainda acho que o Zeus ele podia se condicionar a focar mais no longo termo assim Tipo, abusar um pouco mais de grab e não dar cross up pra se jogar no canto Porque tipo assim, ele pode até ganhar, mas porra, você ganhou essa Mas a chance de dar errado é muito grande, então é melhor você trabalhar com uma chance boa Exatamente É, faz todo sentido mesmo Se for numa última luta, match point assim, até que vai Mas no começo que você já tá condicionando o cara, acho que talvez valha a pena guardar uma jogada dessa mais pro final né Estão boas, o Zeus tá jogando muito bem aí, o Creason também tá jogando bem Algumas jogadas um pouco... É, o shoot down forte de rasteira... A rasteira forte é um erro que não pode acontecer Ela pode, ela deve ser usada o que? Só quando vai combar né, aquele combi aqui Só quando vai pegar o primeiro hit... Se você conseguir, por exemplo, numa guerra de futs e assim, o guys dá uma rasteira forte que o IFA, você dá a sua rasteira forte, mas você tem que ter certeza que o total vai pegar É, pensa o seguinte, é igual do Ryu, do Ryu você não pode usar aleatório, aquela porra é menos 14 Exatamente E do Ryu, dá menos 14 e do Ryu entrega mais, o Ryu ainda avisa né O Ryu entrega a paçoca Isso aqui tudo, eu não sei, eu quero beber uma ou menos um pouco mais É, olha, o Hulk vai derrubar E se você quiser, se você quiser, vai digitar um pouco mais É, o Hulk vai derrubar O Hulk vai derrubar E tá achando, eu não sei no final E tá achando que o Hulk vai derrubar O Hulk vai derrubar E tá achando que o Hulk vai derrubar Eu, particularmente, acho que eu uso o Ultra 1 do Giri nessa luta. Eu acho assim, nenhum dos dois é tão útil. Mas como um faz muito mais dano, o medo que o cara vai ficar, eu acho que é o suficiente. É, pelo menos com a farofa daquela giratória X do Gai, né? É, então, você ter o Ultra 1, não que você vá usar, né? Mas, assim, se for usar e se por acaso pegar, o round provavelmente é seu. Então, acho que vale mais a pena. Essa é o que é a filosofia, jogador do Bison hoje em dia. Ultra 2 em 7.9. Não, mas é verdade. Eu acho que, assim, tanto o Bison e o Giri, acho que eles compartilham disso, né? Acho que o Ultra deles, teoricamente, não faz parte do jogo, assim, né? Não precisa. Então, a ideia é ter Ultra, entre aspas, ruim mesmo, né? O E-Honda também compartilha disso, os dois Ultras dele, nenhum dos dois são mil maravilhas. Diferente do Ryu, assim, né? Quando pega, quando pega, o round é dele. É, exatamente, mas difícil de pegar. Agora, o Ryu, assim, é um negócio que já tá no jogo, né? Acho que tá incrustrado no jogo dele. O Zeus conseguiu fazer duas de vantagem aí, né? 5x3 pro Zeus, vamos ver. O Zeus tá fazendo um jogo certinho aí contra o Giri, tá conseguindo botar pressão tanto que tá tonteando o Giri aí em quase todo round, né? E o que tá certo. O engraçado é o Seth que tem o mesmo Stun que o Giri, só que nunca que o Seth tem menos recurso que o Giri. Eu nunca entendi isso, bicho, porque o Seth tem 800, 750, né? 800 de Life e 900 de Stun. 900 Stun, tá, tem um pouquinho mais de Stun do que o Giri, entende. Só que Stunar o Seth é impossível, cara, tem todos os recursos pra fugir, né? É verdade. É assim que ele morre antes, né? Mas é verdade. O dele e o do Pailong. O Pailong é 1050, cara. Por que 1050? Ele pode ir tão curto, né? É, e o Reverso dele, teoricamente, é bom, né? Porque é uma farofa que você farofa defendendo, né? É, e tem o Tick Wing ainda, né? Tem a Ultra 2, esse porra todo. O Pailong é um percentual bem completo também. Bem, tem uma tentativa boa do Clayton aí de dar um Trap no canto. Bem, ok. Gastou barra, tá certo. Rasteira forte, não tô gostando dessa rasteira forte, tentou outra. Resolva um facão. Isso é um problema, esses facões que o Clay tá dando, que além de fazer ele perder, é um sinal de que o psicológico tá rachando, né? Já foi. A rasteira, um tempo atrás que era o psicológico rachando, agora já é. É, é verdade. A rasteira, a rasteira, a rasteira, a rasteira já foi. Já foi. Não volto tão cedo. Hummm... Hummm... Sentou. É, Lex, agora eu fiquei feliz, cara. Por quê? Porque você fez o que eu faço, que é o... Hummm... O Puras, ele vive me zoando com ela disso e fala que só eu faço isso. Fala que eu sou a Ana Maria Braga, do stream. Mas o Puras eu não posso usar porque o Puras é uma companheira de Pokémon. Ah, o Puras é uma trouxa. Hummm... 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 Eu acho que não foi... Ele deve ter errado o setup de CF Jump aí, né? Mas... Deve ter sido. Eu acho que teria vindo o suficiente pra eu defender, acredito eu. E tinha que ser a X, bucho. É... 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 Eu acho que nessas horas vale a pena fazer aquele... Deve ser dar o normal e já cancela. Porque se matar... Não vai cancelar. Então não tem problema. Hummm... Vambora... Earthrow contra Earthrow. Hummm... Inclusive eu não vi o Zeus dando nenhum Earthrow, claro. Do Guilher é muito mais fácil, né? É, na nova versão não vai acontecer aquilo ali. Que é o Ifá, Target Combo. Lembrando que esse facão aí o Clayton provavelmente tentou cancelar. Mas quando o facão pega nessa distância, ele não cancela, né? Lembrando que o facão dele só cancela quando tá perto. Então... É um... É um risco. Isso é uma jogada que o pessoal faz contra a Guilher, inclusive. No wake-up dele fica um pouquinho mais longe. Pra se por acaso ele der facão, Guilher não conseguir cancelar. Hummm... Malicioso. Foi boa, foi boa, Zeus. É, eu diria que é... Algo... Satânico isso, né? Hahahaha Não... Vamos ver, vamos ver... O Satã joga limpo, cara. Hahahaha Depende, cara. Hahahaha Então você tá idolatrando o Satã errado. Meu Satã joga limpo. Hahahaha Você tá louco, cara. Mas tá... Mas tá... Mas tão... Tão brava das lutas aí. Tô gostando de ver o pessoal. 6-3, né? 6-3. Ótimo. Hahahaha Ótimo. Ótimo. Peraí que eu comprei um sorvete pra comer aí. Daqui a pouco eu vou comprar. Comprei aquele... Aquele... Aquele Häagen-Daz lá, mano. É bom, hein, meu. É bom, hein, meu. Ah, isso aí é. O bagulho é meio caro. Mas uma vez na vida... Não me permita, mano. Não vai saber, né? Dairati comprou o Chillipe. Hahahaha Na padaria, pô. Hahahaha Vou comer sorvete daqui a pouco, mano. Bom suporte. Ótimo. Isso, isso que eu tô falando. Esse tipo de agarrão pulando pra frente... Não é... É difícil a gente ver o Chilli fazendo isso, né? Dá uma... Ele já pula na intenção de agarrar. E o Zeus tá pulando, né? Dá intenção. É, ele já pula na intenção. Sendo que agarrão normalmente se usa... Na reação, né? É que... Na Live PC é comum você ver o Chilli pulando pra frente pra agarrão mesmo. Dando aquele gritinho de Whiff, né? Oh! Oh! Como se eu tivesse até um Haryu. É estranho ver isso, assim. Difícil. Tem que segurar, mas... Tem que segurar, mas... Tem que segurar. 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 Mas... Essa boladora, esse... Ah lá. Deu um ver. O Zeus, acho que mesmo sem querer, ele usou uma manha que funciona contra o Guido. Que é Ampity Jump. Ampity Jump é bom contra o Guido. Muito bom, muito bom mesmo. Ah, Zeus. E com o Guy é bom, porque ele dá pra ele dar um MTG pra ele ir mais longe. Porque ele já vai cair dando no Slide, né? Safe de Amp. O Clayton foi esperto na facão, ficou em pé, acabou tomando agarrão. O que eu não vi até agora foi o Guy dando Ultra. É verdade. Ele mudou pro Ultra 1. É verdade. Ele joga no canto e esse joga no canto. É, pra dar um Frost, né? Essa tem razão. É. E Alex, ele mudou pro Ultra 1, né? Agora que você... Na verdade eu não tinha percebido. Hummm... Morreu. Isso acontece bastante comigo também. Que ele deu essa... Se o Super pegar um hit só, né? De cara pra cão. Dois hits. Ele consegue dar um Ultra depois. Full. Mano, eles quando pegam no chão assim é complicado. Os dois não puniu, mas pelo menos... Não tomei nada. Não puniu, não puniu. Deu morde. Viu que ganha doente. Vou citar um facão aí. Eu acho que o... Hummm... Eu acho que o... O Clayton tem que meio que... Que isso? Forçar um... Isso. Pegou. Ó, esse tipo de coisa. Olha aí, meu. Que acontece bastante. Esse Ultra 1 do Guy... Você falou, hein? Esse Ultra 1 do Guilherme é um pouco que ingrato. É horroroso. Eu acho que eles iam aumentar bem a visibilidade dele. Eu acho que... Eu imagino que vão fazer isso. Ele joga o cara no canto e se joga no canto, Guilherme. Ah, vai se fazer, bicho. Aí merece perder menos. Hummm... Nossa, risco com o Pacão Nex. Duas... Dois golpes errados. Dois golpes errados. Dois golpes errados. Cara... Não. Zeu... Zeu... Zeu ia ter perdido. Tô aprendendo a jogar no canto. Igual... Eu acho que... Cara, não faz o menor sentido, cara. Eu tentando ver o jogo do... Do... Do lado do Guilherme, eu acho que ele tinha que tentar forçar um pouco mais o jogo de footsies, né? Que é o forte do Guilherme, assim, nessa luta. Ele tinha que tentar forçar um pouco mais o jogo no chão. Mas... Pra tentar fazer o Guilherme parar de pular, ele tinha que soltar os backfists, assim, né? A meia distância, pra se o Guilherme tentar pular, ele tomar. Pelo menos uma ou outra, pro Guilherme ficar receoso de pular. Ele tem que arriscar mais os backfists. Por mais que ele... E o que tá acontecendo aí também, Alex? É o seguinte. Tu larga e o Clayton derruba, ele tá dando aquele chutinho fraco pra encostar e o Sonic bom. Aham. Eu não sei se encostar tanto assim, gosta de fazer. Não, não precisa. É, não precisa. É aquilo que a gente já falava. Se ele derrubou, não perde a oportunidade de não fazer nada, né? Ir pra trás, fica no seu espaço. Sempre que ele derruba, geralmente ele dá esse chutinho fraco que dá o... né? Exatamente. Mas os backfists da meia distância, acho que ajuda bastante. Por mais que ele tomasse umas rasteiras, né? Que o backfist só pega o cara em pé. Uma ou outra que ele pegasse o cara tentando pular, já... Aquele dano psicológico do... 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 Tem que parar de pular e tem que começar a tentar... Eu sou forte, exatamente. Eu sou forte, pega bastante. É que o backfist pega em umas distâncias que ninguém imagina, né? Fiquei muito louco. Mas realmente, até eu sou forte. Mas o... Acho que o Gaia tem que sentir aquela frustração que o Gilly gosta de colocar. O cara vai falar assim, eu não consigo pular nele. Eu vou ter que chegar pelo chão. Mas pelo chão tem um monte de magia. O que que eu faço? Jora. Eu acho que ele precisava fazer... E parar e farofar, olha isso, cara. Exatamente. Tá, usar essa frustração... Nossa. Acabou de falar. Reform focus, velho. Nossa, foi um soco médio do Zeus, hein? Gente aérea. Bom gancho. Boa. Fez o Zeus gastar barra. Cara, eu achei que o negócio é que você tem que calcular. É o seguinte. Se você acerta, você dá 140 de dano. Se você erra, você toma 200 de caralhada de dano. Nossa, velho. Essa foi linda, hein? É, o Clayton quis dar uma... Cara, ele... Não, sério. Ele chutou. Ele não previu. É porque essa jogada você precisa dar o charge antes. É só dá pra fazer com focus, né? Porque senão você não consegue dar o dash pra baixado, né? Porque senão seria 3 pra frente, mas... Até dá, mas é muito difícil. Mas é... Mas saiu bonita ali. Tem que ser o buffer. Bontou isso forte, mas foi bonita. Foi uma jogada pra subir o hype da galera aí. O Bairato subiu bastante rápido. Pegou o shoot forte no cross. O shoot forte aí foi... Acertou. Os dois fortes do Guilherme é o que mais abala, eu acho, né? Tomar aqueles dois no nariz lá não tem jeito, né? Abala até o... A potada. Quem usa muito bem a potada é o Daiminion. O Daiminion mete o potada na cara. Ou seja... O Clayton devia estar fazendo o quê? Se indicando o Daiminion. O que ele tá fazendo? Fazendo flash kick. É, ele tá... Ele tá... Tá atacando demais. Ele tá dando muito flash kick também. É aquilo lá que você falou, né? É o sinal que eu... Psicológico já quebrou. Mas vamo lá, ó. Ainda é jogo. Ó, se arriscou um backfish aí, eu acho que ele tinha que fazer bem mais isso. Puniu mal agora, hein? Puniu. Puniu mal. Hummm... Facão. O Zeus tá jogando bem também. Pegou no... Pegou no... Ok. Anti-cross-up. Só de parar de sair do canto que eu vou começar... A elogiar os... O Zeus é pelado. Porra, não faz sentido. Cara, eu... Foi mal, mas eu valorizo... Jogar inteligente. Não adianta você só ganhar. Não, você tem razão, você tem razão. Agarrou, mandou pro canto... Veja assim, eu quero dizer que o cara ganhou totalmente por mérito dele. Não quero dizer só que o cara ganhou porque o outro cara joga mal. Verdade. Faço o Zeus... Deu um bait no agarrão aí, conseguiu pegar um... O agarrão rifado aí, deu um combo bonito... E levou. Levou, deu só um cross-up. Olha aqui... Se me conta dessa animação do Guilher de apanhar, que ele põe a língua pra fora. Falha pra caralho, né gente? Da hora, da hora, meu. O cara... O Guilher é boneco de macho. Não sei não, hein, velho. Tenho minhas dúvidas, hein. Você e Clayton jogando com ele, velho. O Guilher é... O Guilher... Guilher é boneco de macho. Daiminion, Negão... Sei não, hein, velho. Drag também. Drag também é um monstro de Guilher aí, né, mesmo. Pô. Daiminion é a prova cabal que Guilher é personagem macho. O cara é muito foda. Sei não, mas o Clayton... E só o A da BH aí, sei não, velho. Cara, pensa assim... Por exemplo, não é porque você joga de Bison que o Bison precisa aliviar, entendeu? É verdade, não. Depende de quem é você, né. Se você for o da Herat, assim, é complicado. E aí, o... O 8... Vamos ver se o Clayton consegue se adaptar. Tá difícil a luta, tá difícil com o Clayton. Eu acho que o Guilher tem que fazer aquilo. Tem que forçar o cara a se frustrar... No chão. O jogo do Guilher é no chão. E ele não tá usando... Ele não tá usando... O chute médio abaixado, né. Também não tá... Eu acho que ele poderia até arriscar um dos Vandami lá. Sabe qual que é o Vandami? O Sobat. Frente médio. É muito bom também. Inclusive o pra trás é bom porque você anda pra trás com o charge, né. Acho que ele tinha que arriscar o Sobat aí também. Ele não pode arriscar esses facões, assim, não. É um prato cheio pro Zeus, assim. Quando o cara começa a fazer isso... Olha o dano. Olha o dano. Que o Zeus deu só porque o cara deu o farofado. Exatamente. O Zeus novamente se botou no canto aí. Na verdade, comentando bastante. Vai se botar? Não. Talvez não. Safe Jump. Boa. E agora o guy tomou dano que ele tava onde? No canto? Foi pro canto. É, ganhou. Mas realmente o Zeus tá se colocando demais no canto. Mas tá dando certo, eu concordo. Porque o Guilherme no canto... O Clayton tá dando mole. Não é porque o... Tá dando mole. O 3-1 jogou pra cacete pulando no canto. É, o Clayton tá dando mole. Acho que sou como ele é baixado muito bem bravo do Zeus aí no Sha'Hell. Boa. Boa. Isso vai sangue, hein. Ó, o Backfish. Isso. E é isso que ele tem que fazer. Acho que arriscar uns Backfish nessa distância. Dá um Sonic Boom. Depois um Down... Sim. Dá um Sonic Boom. O suficiente pro cara tentar fazer alguma coisa. Pular. Arrisca um Backfish. Acho que vale a pena. O risco é muito baixo. Do Retorno. E o Retorno não é nem dano, né. O Retorno é o... A impossibilidade do cara pular. Nossa. Parece que foi bom. Frame Trap aí. Provavelmente mata. Olha. Primeiro Lutra que pegou. Só por quê? Porque ele não tava no fim. Acho que foi o segundo Lutra que pegou, né. Do jogo da... Desde o... Mas foi. Mas esse foi, vou ter que falar, que... Pegou um... Doze Lutras. Foi o segundo Lutra. Foi bom. Foi bom mesmo. Nesse Lutra aí. É... O Gaia a intenção dele é deixar o cara no canto mesmo, né. Que todos os combos dele meio que maximizam, né. Por isso tô falando que o cara não pode ser do canto. O jogo dele ali... É a mesma coisa que... É a mesma coisa com o Gouken. Gouken mata o cara no canto. Exatamente. Aí vai o cara e dá um cross-up. Pronto. Você tem que ir mais... 20 segundos até o cara voltar pra lá. É verdade. É... O combo desse tipo de personagem maximiza mesmo no canto. Então você tem razão. Tipo assim... Ainda se fosse um Ryu, sacou? Que o Ryu perdeu o combo no canto. Beleza. O Ryu tem combo no canto bom. Mas tipo... Porra... O Gaia a Gouken... A diferença é... Não. É... O design dele foi feito pra ser no canto. Claramente. Bison e Guile. Se o Bison joga alguém no canto, ele tem chance. Se o Bison se joga no canto, ele pode desistir. Que não vai ganhar. Não vai conseguir no canto. Eita. Ô, Dairati. Fala uma mensagem de paz aí pra humanidade. Vai. Deixa o cara no canto, gente. Pronto. Paz no canto. Ih, caramba. Olha aí. Ih, caramba. Tá muito atrasado. Vocês estão comentando as coisas que eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo. Eu também não sei o que tá acontecendo não. Olha o que aconteceu aí. Olha o que aconteceu aí. Ixi. 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 Meu Deus do céu. Ixi. E agora, hein. Vai virar, não é? O que você acha aí? O que vocês acham dessa luta? Eu acho que é Devil Yu, hein? Eu acho que era pra ser Devil Yu se ele tivesse trocado pra ele quando ele tivesse abalado. E outro? Eu acho que... O Zeus falou que tá lag. Se tá lag, o cara não vai conseguir usar os combos, pelo menos. É, vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que essa luta... Eu acho que teoricamente, como o Akuma, o Yu Yu, acho que eles são personagens que não tem fraquezas muito aparentes. Nem forças muito aparentes, então eu acho que a luta é sempre equilibrada com ele, se normalmente arriscou. Ainda não... Oi, pode falar. Assim, no primeiro round ainda, o Clayton deu um Shoryuken e fez esse Shoryuken. Isso diz que ele não tem domínio do personagem. Exatamente. Ele podia dar no pisão forte e ir pra festa. Você tem razão. Mas eu, às vezes... É, vamos ver, vamos ver. Deu um Tatsumaru pro cara baixar, não sigo confirmar. Tomou um Ranzantor Seco. E outra, com o Gaia teria sido melhor pegar o Ryu, não envio o Ryu, porque ele teria pelo menos aquele low profile pra esquivar a fuga alada. Bem lembrado. Verdade, verdade. Ou seja, o cara tá com um personagem que precisa de pouco lag pra tacombar. É possível que esteja com lag mesmo. Não sei, né? A gente não tá testando, mas o Clayton errou nos combos aí. Vamos ver se ele acerta também pra frente. Não, não vai ver. Acabou, né? Acabou? Foi a última? É a última. Acabou. Tô nem me tocando. Eu pensei que ele pegou um pouco antes. Bem? 10 a 3. Bem. Bem. Boa luta também, parabéns, né? Parabéns ao Zeus aí. Saiu vitorioso de forma bem convincente. O Clayton também jogou bem. Acho que todos podiam ter feito algumas coisas diferentes, claro. Qualquer um. Mas jogou bem também. E os dois estão de parabéns. Acho que aí agora, os dois vão treinar agora. E nós também, né? Exatamente. Então é isso aí, galera. Pokémon, né? Agora eu vou jogar Pokémon. Quem jogar Pokémon? Você tá louco. Eu vou jogar Pokémon. Eu vou jogar Pokémon lá. Fala mal de Pokémon não, senão eu pego o sol de você. Só de raiva. E depois eu, sei lá, entrego ele pra alguém. Certo, louco. Então beleza, é o seguinte. Provavelmente quinta-feira vai rolar a luta do DSK. Contra alguém que eu vou ver aí ainda e... Marquinhos. Marquinhos tá fora do Street. Não importa, não importa. Ele saiu. Ele se retirou. Não, pensa assim. Se vai DSK e Marquinhos, todos perdem. Eu perco. Você perde. DSK perde. Marquinhos perde. Todo mundo perde. É muito legal, cara. Mas é, então... Vou tá divulgando aí quem que será... Quem que vai enfrentar DSK. E... Um abraço a todos, né? Manda um abraço pra todo mundo aí, Alex. Um abraço a todo mundo. É isso. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Então tá bom. E Alex, manda um beijo na bochecha de todo mundo aí. Beijo na bochecha de todo mundo aí. Queria agradecer a oportunidade e o convite aí. Gostei muito. E continuem dando apoio aí, né? Assistindo o stream do Daredevil aí. É isso aí então. Valeu. Falou, rapaziada. Um abraço a todos.